Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia eu tenho a economista Rita Mundim e os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Mais uma vez, vamos embora falar de BR-381. A NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou nessa quarta-feira o projeto de estudos e documentos jurídicos da concessão da BR-381. O trecho que será concedido está entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A expectativa é que os estudos sejam encaminhados ao Tribunal de Contas da União em breve. O diretor da NTT, Guilherme Sampaio, em entrevista à Itatiaia, destacou que depois de ouvir representantes do mercado rodoviário melhorias técnicas e regulatórias foram incorporadas ao projeto. Isso tudo, Eduardo, porque será a quarta tentativa do Governo Federal de entregar o controle da BR-381 para a iniciativa privada. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Boa sexta. Ô, Júlio, todo mundo que escuta a Itatiaia sabe que há 30 anos eu sonho com este anúncio. Para mim, Minas Gerais precisa de muita coisa. A gente precisa da 381 duplicada. Agora, eu já não falo nem do anel rodoviário, mas o que eu quero é o rodoanel e o metrô de verdade do Belo Horizonte. Ô, Júlio, eu gostaria muito de estar esfuziante, mas não será fácil. Podem escrever aí que a licitação, a nova licitação da 040, essa BH de Juiz de Fora, vai sair muito antes, porque essa é muito mais interessante para o capital privado. O buraco é mais embaixo da 381, Júlio? Repito, por conta de Belo Horizonte e João Molevati. São 200 curvas, umas 30 delas horrorosas, perigosíssimas, em 100 quilômetros. E no limite com Belo Horizonte, você tem em Santa Luzia e Sabará, no mínimo, as 4 mil famílias aí. Eles estão falando que o Governo Federal vai bancar a indenização de 2 mil. Só que imagina isso feito pelo Governo Federal em Brasília, Júlio. E imagina eu, da iniciativa privada, que acostumei que no Brasil não tem capital de risco. Você sabe que não tem. Capital não tem capital de risco no Brasil. Eu aprendi isso com o Luiz Bois, um grande consultor. O sujeito só entra sabendo quem vai ganhar. E ninguém vai encarar a malha da 381 nesse limite com Belo Horizonte. Os primeiros 30 quilômetros de Belo Horizonte rumo a Molevati, por conta da ocupação. Então, eu continuo pessimista e, repito, repito, eu só vou acreditar quando o Governo dizer o seguinte, disseram o seguinte, nós vamos fazer aqui um trabalho junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, Governo do Estado, e nós vamos arrumar daqui a Molevati. E daí, para lá, entregar a iniciativa privada. Nenhum empresário que olhar aquela margem vai encarar, não. Ô, Júlio, não vai, não. Ô, gente, o metrô de Belo Horizonte, aliás, eu tenho uma boa ocasião para falar disso. De vez em quando, meus sujeitos me perguntam, é, você quer por favor da privatização? O metrô está parado todo dia, igual vai parar uma estação esse fim de semana. Ele está parado porque ele está sendo arrumado. Ele está parado porque ele está sendo modernizado. Agora, enquanto ele faz esse esforço de modernizar as estações, ele está fazendo o que é mais difícil, Júlio, que é retirar cerca de 200 famílias que ocuparam a área que já estava pronta para receber os filhos no ramal Calafate Barreiro. E essas famílias estão tendo a seguinte proposta da empresa. Vocês escolhem o dinheiro ou moradia, que eles estão bancando. E, para os membros da família, a oferta de emprego no metrô. É, sim, é difícil. Imagina, Júlio. Ô, Júlio, quem passa todo dia para Itabira, para Molevati, para Caetê, sabe do que eu estou falando. Então, eu fiz esse discurso longo para dizer o seguinte. Acredito, Pedro Nomucci. Quem, entre nós, é quem entende mais de 381, hein, Eduardo Costa? Marcelo da Fonseca, ou não? Vamos deixar ele por último, porque ele fica ansioso. Vamos deixar ele por último, porque ele fica ansioso. Esse é o arquivo vivo, testemunha da história. Ele está olhando para você falar aí da 381. Ô, William, e aí, William? Como é que você olha para essa 381? Bom dia, Júlio. Eu adorei a fala do Eduardo. Eu quero um metrô de verdade. Isso aí a gente tinha que, sabe, frisar. Porque é uma grande realidade essa necessidade, né? O governo está querendo dividir o prejuízo. Ontem, o Fabiano Frade entrou no Itatiaia agora, falando, olha, já tem até três interessados. Então, parte do prejuízo, 50% do governo, 50% para a iniciativa privada. Mas por que o governo já não começa esse trabalho de desapropriar? Porque ninguém quer mexer nisso. A gente tem na Ventosa, o Beco Bill. 17 casas, né? Demoliram uma parte, duas. Uma na extremidade, na parte baixa, e outra na parte de cima. As duas estão judicializadas e o processo não anda. Não vai. Não vai. E aí você não consegue abrir a rua. Se você não consegue resolver o problema daqui da Ventosa, do Beco Bill, como é que você vai resolver o da 381? Não. É muito difícil mexer nesse balaio de gato. E aí que vem a história. O governo está querendo dividir responsabilidades. E o que o Eduardo falou é isso. Chama os prefeitos e fala assim, ó, vamos começar o trabalho? Porque se a gente não começar o trabalho, a gente não consegue melhorar a via. É isso. Vou dividir o meu prejuízo. Via 240, Júlio. Que liga Gustavo da Silveira ali, Zé Cândido, a Cristiano Machado. Até hoje tem um tranchinho dela que está parado por causa de uma casa. Pois é. Uma casa. Ô Rita Mundim, bom dia pra você. E essa 381 sai ou não sai? Pois é, eu vou falar rapidamente porque a autoridade tem que falar. O Marcelo senti falta dele aqui quando o assunto era esse. Mas a gente esqueceu. Eu vou acrescentar mais a grande pimenta da história. Eleições. O governo, todo mundo quer manchete. Todo mundo quer aparecer porque é ano eleitoral. Então, esse passivo social, a iniciativa privada não vai bancar. Aí eu concordo com o Eduardo. Ou o Poder Público resolve o trecho, o grande problema, que é essa saída de Belo Horizonte. Ele está falando até João Molevade. Eu acho que não precisa chegar até João Molevade, não. O problema é essa saída aí. É igual a gente estava falando ontem, né? Rua da Estrada. Então, ali a gente tem um bairro, vários bairros, dentro, as margens da estrada. Então, não tem jeito. E como é ano eleitoral, todo mundo quer aparecer dando uma solução para aquilo que a gente sabe que só será resolvido quando o governo bancar a ausência dele. Qual foi a ausência dele? A permissividade de deixar que essas pessoas morassem à beira de uma rodovia, à beira de uma BR. Então, alguém tem que pagar a conta. E essa conta é a falta de estrutura, a falta de moradia, a falta de tudo que fez com que essas pessoas fossem morar ali. Marcelo da Fonseca, vou terminar com a sua ansiedade aqui. Fala para o Eduardo que a BR381 vai sair, por favor. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, você sabe que em 2013 eu era daqueles torcedores do Galo que gritava, eu acredito, né? Quando tudo parecia impossível, eu gritava. Foi até para Marrocos. Gritava, eu acredito, tênute no último minuto. Está pagando até hoje, viagem. Estou parcelando até hoje. Mas na 381 está difícil acreditar, viu? E eu vou citar alguns motivos que eu acho que a gente tem que ver com muito receio. E a gente tem que cobrar muito, cobrar a promessa mesmo. Porque em fevereiro, quando o presidente Lula veio, olha como que as coisas vão mudando ao longo das semanas. Quando o presidente Lula veio em Belo Horizonte, ele anunciou um bilhão para essa obra, para o trecho de BH até Caeté. Que é o trecho mais complicado. É o trecho que são necessárias as apropriações. É um trecho que não tem muito onde expandir a rodovia. Então, ele anunciou um bilhão, falou que se a iniciativa privada não fizer, o governo vai fazer. Que vai colocar até o exército para fazer essa obra. Enfim, fez tudo no palanque. Lá, o presidente Lula anunciou, falou que todo mundo queria ouvir. Passaram algumas semanas, o ministério falou que vai precisar de ajuda das prefeituras. Que não é tão simples assim. A gente vai precisar da prefeitura de Belo Horizonte, da prefeitura de Santa Luzia, da prefeitura de Caeté. Aí fica a pergunta, será que foi combinado antes com as prefeituras? Será que as prefeituras têm dinheiro para obras que vão gerar em torno de 200, 300 milhões? Porque reapropriação, gente, desapropriação e relocar essas pessoas não é uma questão simples. Precisa ter espaço, precisa ter dinheiro para fazer os imóveis, precisa ter minha casa, minha vida ou algum outro tipo de imóvel. Então, esse é o primeiro ponto que já deixa a gente com o pé atrás. O que foi anunciado no palanque pelo presidente Lula, começou a mudar algumas semanas depois. Então, não é só o governo federal. Precisa conversar com as prefeituras, com o governo de estado, precisamos de ajuda. Tudo bem. Logo depois, agora a gente vê os detalhes do projeto. Ontem a NTT avançou com isso e aí falaram em desapropriar, em realocar duas mil famílias. E eu vejo com muito receio esse dado. Porque quem percorre Belo Horizonte até o Trevo, até Caeté, percebe que ali tem muito mais gente morando do que duas mil famílias, duas mil casas. Só a Vila da Luz, aquele trechinho ali, quando você sai do anel e vai pegar a 381, que faz a divisa entre a 262 e a 381, já é uma coisa enorme. Já tem um bairro gigantesco ali. Será que são duas mil realmente propriedades? Então, isso me passa a impressão que o governo federal não tem nem a exata noção de quantas pessoas vão ser desapropriadas. Então, isso também já me deixa com bastante receio. Mas, vamos ser otimistas, como bom atleticano aqui. Agora, no fim do mês, o ministro Renan Filho, o ministro do Transporte, vai percorrer a BR. Ele já anunciou que ele vai vir com alguns políticos mineiros, vai pegar o carro e vai percorrer a BR até Valadar. Por que você está rindo aí, Marcelo? Calma, vamos ser otimistas. É porque, me dá a cara frio, sabe o que é? É toda vez que eu escuto o nome do ministro. De quem que ele é filho? É o Renan. Filho do Renan Caneiro. Se falou em prefeitura de Santa Luzia, a gente manda, demanda para a prefeitura, não consegue tapar um buraco na rua. Vai andar nas ruas de Santa Luzia. Então, será que essa prefeitura vai conseguir ajudar com a realocação de milhares de pessoas? Mas, vamos ser otimistas, né? Porque tem essa vontade política. O presidente Lula falou que é uma obra prioritária. O ministério está falando que é uma obra prioritária. Então, agora, no fim do mês, parece que eles estão confirmando para o dia 25 de março. O ministro Renan Filho vai pegar o carro dele, vai sair aqui de Belo Horizonte e vai ir até o governador Valadar. Aí ele vai ver o tamanho do problema. É importante o ministro conhecer os detalhes, ver como que é perigoso. Tomara que ele não se envolve em acidentes, porque realmente os acidentes ali são muito frequentes. Eu que a família da minha esposa mora em Molevade, a gente vai muito, visita muito, conhece muito bem a rodovia. Não tem uma vez que a gente viaja para lá que não tem problema de engarrafamento, de algum acidente, de algum caminhão quebrado. Então, é importante que o ministro faça isso. Tomara que depois que ele faça essa visita, faça essa viagem, que vai durar aí 4, 5 horas dentro do carro, tomara que ele se sensibilize e fale, não, realmente, a gente precisa garantir esse 1 bilhão. E a última coisa que eu vou falar sobre isso, que me desanima um pouco, que me faz duvidar um pouco, é que assim que o presidente Lula anunciou esse 1 bilhão, lá no início de fevereiro, aqui na visita em Belo Horizonte, a gente questionou, eu perguntei para o ministro, ministro, esse dinheiro já está garantido? O que é que tem de dinheiro no orçamento? E ele me respondeu, esse dinheiro ainda não está no orçamento, a gente vai negociar com o Congresso para pedir emendas, aditivos, para no segundo semestre conseguir as verbas para essa obra. Quer dizer, é uma proposta que ainda não tem nenhum recurso, não tem nenhum centavo garantido. Não dá para acreditar tão fielmente assim, né? Mas a eleição está garantida, né? Ô, Rita, você fica de olho que eu aposto que vai ter pré-candidato passeando com o ministro daqui. Eu espero que o Marcelo entreviste o ministro depois do passeio de carro. No meio do caminho ele vai pedir um helicóptero. Eu vou convidar o ministro para andar uma voltinha de carro comigo dentro de Santa Luzia. Vou mostrar um negócio para o senhor aqui, para eu entender. Vou parar ali no Beléus, comer uma empadinha ali e fazer um... Escutir o problema da rodovia. Para fechar esse assunto. 15 anos atrás, João, 15 ou 20 anos atrás, eu estava indo para a praia, situação mais apertada, era só Guarapari, o Novo Almeida, na casa de um parente. Sabe como é que é? Vinte de Fusca. Vinte pessoas no apartamento, dois quadros. E uma daquelas viagens, minha mulher, depois nós andamos até ali para o lado de... Depois de Caeté, hein? Estou contando para o pai. Ela falou assim, ou você para, porque tinha uma pessoa nova no carro e eu fui contando. Ela falou, ou você para, eu vou deixar do carro. Tinha uma amiga do carro e toda a culpa que passava assim. Já comi um acidente que encontrou 30 mortes. Mas, gente, para resumir a prosa aqui e virar de assunto, pelo que a Tuma está falando aqui, a gente não vai ter nada da 381. Não, não vamos ver. Mas vamos cobrar, viu, Júlio? Vamos encher o saco. É, lógico, vamos encher o saco deles. A previsão está marcada aí para setembro, outubro. Vamos ficar na cola. É o nosso dever ficar em cima mesmo. Vamos ver o ano.